Música Semana passada na Dinâmica os amigos pediram pra fazer uma comida Olhou pra carne em cima da pia com cara de nojo Sabe qual o seu problema? Olhou cara de nojo, ai não sei fazer, um ovinho eu posso fazer É nojenta, sabia? Que você é nojenta, mas assim nojenta ao quadrado A Débora saiu, ficaram desesperados Um quadrado, um limpando o vidro O outro varrendo a casa, o outro limpando o banheiro no outro dia Agora quando é a minha pessoa limpando Vocês não tem nada o que falar de mim, vocês falam até porque eu limpo Não sei se você recorda, você falou que eu limpo a casa pra mostrar que eu sei limpar Olha sua contradição, eu limpo a casa porque eu não sou porco e preguiçosa igual você Eu limpo a casa porque na minha casa eu sou acostumada com o banheiro limpo E num domingo quando não tem funcionário em casa E se eu tiver bagunçado do sábado, eu vou lá e limpo Porque eu fui criada assim, entendeu Patricinha de Copacabana? Preconceituosa Você se acha melhor do que os outros por uma fase que você teve na sua vida E você desmereceu a minha fase O meu sucesso dando credibilidade pra um homem